Olá, amigos da BocNewsTV e da coluna Argumento Político, este espaço democrático de comentários aqui na nossa BocNewsTV. E como todos os senhores já sabem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em Minas Gerais, que será candidato à presidência da República em 2018. Pelo menos essa é a intenção de Lula nos dias de hoje. E essa situação é uma situação no mínimo nova, curiosa, porque, a rigor, o PT, o governo Dilma, não tem ninguém hoje para lançar a sucessão da presidente. O único nome viável do ponto de vista eleitoral é exatamente do ex-presidente Lula, porque todos os demais líderes do PT ou estão envolvidos no mensalão, no petrolão, no eletrolão, enfim, ou estão presos ou então são vítimas de processos, são réus em diversos processos existentes contra lideranças petistas por conta de todos esses escândalos de corrupção. Então, a rigor no PT resta apenas o presidente Lula. E ele vinha vindo bem, até mesmo em pesquisas anteriores, liderando pesquisas e tudo mais. Só que, de uns tempos a esta parte, especialmente na última pesquisa feita pelo Ibope, o ex-presidente Lula seria derrotado, se as eleições fossem hoje, por qualquer candidato do partido de oposição do PSDB, seja Aécio Neves, seja José Serra ou até mesmo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. É interessante que, com relação a Aécio Neves, a diferença seria muito grande, da ordem de 20 pontos percentuais. E, com relação a Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, haveria até um empate técnico, uma vitória apertada de Geraldo Alckmin. Essa é a situação de momento, é o cenário atual com relação. É bem verdade que ainda é muito cedo, 2018 está distante. Mas, de qualquer maneira, o ano que vem, daqui a um ano, nós teremos eleições municipais. E este será um grande teste para o PT, para o Partido dos Trabalhadores. Dependendo do desempenho do PT, que a esta altura não parece que será dos mais satisfatórios, a situação do PT para a eleição presidencial em 2018 ficará muito difícil, apesar da candidatura já anunciada do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar toda essa questão.